Olá, o Identidade Cultural está começando. No programa de hoje vamos conversar com o regente Luiz Carlos Prata Costa sobre o projeto Vozes, que leva o canto coral a crianças de 8 a 12 anos. O projeto é uma iniciativa do SESC Senat Fortaleza. O fotógrafo e artista plástico Diego Akel faz uma abordagem sobre as técnicas tradicionais do cinema de animação utilizadas em diversas partes do mundo e sobre a sua utilização no campo autoral. Música com a cantora, compositora e instrumentista Lídia Maria. A história de Lídia com a música começou cedo e passou pelo coral da igreja, pelo violão herdado pela avó e pela banda de música do SESC. Fique com a gente, o Identidade Cultural está no ar. Música A arte da música como fator de educação e inclusão social. Este é um dos objetivos do projeto Vozes, uma iniciativa do SESC Senat que reúne filhos dos profissionais do setor de transporte. O regente é o professor de música Luiz Carlos Prata Costa. Música Música Luiz Carlos Prata Costa é o regente do projeto Vozes e a Celi Dias é a coordenadora do projeto. Nós vamos conversar com eles sobre música de coral e sobre o que este projeto oferece para a comunidade. Quais são as especificidades, maestro, da música de coral? Então, todos nós sabemos que um coro consegue ser uma oportunidade significativa de reunir vários pressupostos ligados à educação. Não só a educação musical, mas a educação de modo em geral. Então, o canto coral hoje é considerado uma das alternativas mais completas em termos de educação porque ela consegue reunir essencialmente no seu bojo todos esses aspectos, como eu já falei, ligados à educação propriamente dita. A gente consegue entender que um coral educa no sentido físico, no sentido espiritual, religioso, histórico, social, porque, intrinsecamente, o ato de estar desenvolvendo uma atividade coletiva pressupõe o desenvolvimento desses segmentos. Então, a gente consegue entender que é uma atividade fantástica, uma forma lúdica e natural de você oferecer educação de forma geral a todas as pessoas que fazem parte de um coro. E com relação à teoria musical, o que os meninos e os adolescentes aprendem aqui? Então, eles chegam aqui completamente desinformados com relação à música porque, infelizmente, o nosso sistema educacional brasileiro não oferece música na escola como a LDB prevê. Então, nós tentamos, na medida do possível, ir inserindo todas as informações musicais com relação ao canto. Eles aprendem a respirar corretamente, eles aprendem a adquirir a postura ideal para cantar e para o dia a dia. Eles aprendem a emitir o som de uma forma mais bem colocada. Então, a gente trabalha naturalmente a respiração e a emissão fisiológica. E eles vão tendo, paulatinamente, as noções básicas de teoria musical. A altura de nota, notação musical. A gente não oferece um curso de teoria musical para aprender dito, mas eles vão, paulatinamente, naturalmente, aprendendo a se identificar com essa linguagem musical propriamente dita. A gente não oferece um curso de teoria musical para aprender de teoria musical. Celi, e como é coordenar esse projeto? Quais são os principais desafios que você enfrenta, posto que são adolescentes? É o gostar da música, dessa questão musical, e fazer com que eles se sensibilizem para um projeto tão rico e cheio de oportunidades, até para a questão da inclusão social, que eles podem vir a conseguir na parte da cidadania deles. Então, é um desafio nosso ter esse grupo aqui, todos os encontros, eles têm que realmente gostar do projeto. E a gente, a cada dia, a gente está querendo com que eles se convençam, que é bom para eles, que é bom para o dia a dia deles, para a rotina, para a questão musical mesmo. Qual é o público-alvo desse projeto? A princípio, a gente começou com um projeto bem fechado, com um grupo de crianças que já praticavam a arte da música, da cultura da música. E aí, esse ano, a gente ampliou mais as nossas crianças e abrimos para o público da comunidade em geral. E aqui a gente já está com novos alunos, tanto do projeto do bairro do PC, que são nossas crianças, que estão desde o início, como essas novas crianças que chegaram esse ano, que estão ampliando esse coral. E que a ideia é essa, aumentar o número de crianças para que eles realmente participem e que gostem do projeto. Qual é a importância da música para a formação da personalidade de um adolescente desses? A importância é que eles criem essa cultura e se ingressem no mundo, tendo a certeza que eles são importantes. É uma valorização da autoestima? Pode ser. Uma das questões é a autoestima deles, a criatividade, né? Porque muitas vezes eles acham que não têm voz, não dá, eu não gosto de cantar, e aqui a gente faz esse diferencial para eles, eles passam realmente a gostar. É uma forma de terapia também? Uma forma de terapia é mais uma atividade lúdica durante o dia, nas atividades educacionais dele. Luiz Carlos, você teve uma formação bastante rica, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação para nós. Então, eu sou licenciado em Música pela Universidade Estadual do Ceará, né? E atualmente eu estou no meio de um curso de graduação de Fonoaudiologia pela Unifor. Esse curso está suspenso, estou tentando encontrar tempo para concluí-lo. Mas essa formação em Música, ela acabou sendo uma consequência de uma atividade musical que eu já desenvolvia. Eu fui levado para a música pela regência de coro, porque nos anos 80, ao ingressar no coral da Universidade Federal do Ceará, que abro aqui um parênteses para dizer que eu considero como sendo a minha escola de regência, eu comecei a trabalhar com coro antes mesmo de resolver fazer música, né? Então, depois de entrar para a universidade e ter concluído o curso, eu adquiri uma experiência muito grande com muitos coros aqui em Fortaleza, de canto coral. Trabalhei com coros de várias instituições públicas e privadas e com vários grupos de coral infantil também, né? Então, a minha formação basicamente é musical, né? Eu estou nesse ramo há uns 25 anos. E nessa área a gente tem corrido para tentar fazer mais cursos fora do que a gente tem de disponibilidade aqui no Ceará. Então, eu viajei o Brasil e o mundo para poder conseguir me especializar. E hoje estou trabalhando na cidade como regente de coro, cantor e preparador vocal. Música 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 Como foram suas experiências internacionais? Bom, assim, elas são enriquecedoras, com certeza, né? A gente sai daqui achando que a gente vive totalmente à margem de um fazer musical, porque, como eu lhe disse, a gente não tem no nosso sistema educacional a educação musical como padrão curricular, né? E lá fora a gente tem isso, a gente sabe que existe. Então, essa já é uma grande diferença, porque a gente se acresce muito, porque a gente aprende novas culturas, a gente aprende com um dinamismo muito maior do que o que se tem aqui. Muito embora, eu tenho que dizer, é uma obrigação minha dizer, que o fazer musical aqui no Brasil é muito rico, né? Porque nós temos uma diversidade musical muito grande. Quais são os próximos projetos que vocês preveem aqui dentro do Projeto Vozes? Assim, quais são os próximos passos? Bom, a gente tem... O projeto, ele acontece anualmente, né? Porque a gente recebe de Brasília essa orientação, a cada ano esse projeto vai se renovando. Então, a gente tem até fevereiro do ano que vem. O que é que a gente pensa? A gente tem muitas ideias, a gente quer ver se a gente movimenta um encontro de corais, a gente quer ver se a gente consegue fazer um recital, no final, como uma mostragem do trabalho que é feito durante o ano, né? E o meu sonho, é um sonho acalentado desde o ano passado, é a gente poder montar um espetáculo do Elifas Andreato, com músicas do Toquinho, que é muito interessante, que é a Canção dos Direitos da Criança. E a gente vai tentar buscar uma forma de viabilizar isso. Seria o nosso projeto mais a longo prazo. Eu desejo sucesso a vocês e agradeço a participação aqui no Identidade Cultural. O próximo bloco, o cinema de animação, suas técnicas e abordagens, pela ótica do fotógrafo e artista plástico Diego Akel. O próximo bloco, o cinema de animação, suas técnicas e abordagens, pela ótica do fotógrafo e artista plástico Diego Akel. Nesta entrevista com Diego Akel, falaremos sobre as mais diversas técnicas do cinema de animação e o crescimento desta arte que está se expandindo para plataformas digitais e dispositivos móveis. O premiadíssimo Diego Akel vai nos demonstrar como fazer uma animação com a ajuda da tecnologia. Legenda Adriana Zanotto O Diego Akel é um animador que trabalha desconstruindo as formas tradicionais de animação. Ele trabalha com plataformas digitais, animação em dispositivos móveis. Nós vamos conversar com ele sobre esse assunto e sobre outros temas da carreira do Diego Akel. Querido, é um prazer estar aqui com você. Prazer, prazer é meu. Obrigado. Seja bem-vindo e nós vamos conversar aqui um pouco sobre essa questão da sua afinidade com animação. Quando é que você descobriu que tinha esse talento, essa verve para as artes visuais? Bom, Paula, eu acho que isso é uma coisa que, assim, desde pequeno a gente começa... Acho que toda criança gosta de desenhar, se encanta com animação, quando vê, enfim, na televisão, no cinema. E pra mim, desde muito pequeno, sempre me encantou a questão do movimento. Na verdade, não só no cinema, no cinema de animação, mas em qualquer lugar. Eu começo a perceber que o movimento sempre me encantou muito e continua me encantando bastante, né? E eu sempre gostei de desenhar, minha mãe sempre dava força, comprava caderno, materiais pra desenhar em casa. E eu sempre fui muito apaixonado pelo cinema como um todo, assim, pela magia do cinema, a narrativa, o mundo que você consegue criar ali. E na cabeça da criança as coisas vão se desenvolvendo separado, né? Você nem sabe que gosta de alguma coisa, você tem afinidades e conforme você vai crescendo, você vai começando a entender mais como aquilo funciona. Então, no colégio, eu fazia ilustração pros livrinhos do colégio, charge dos professores, dos colegas. E a coisa foi começando a crescer daí. E até que eu, ainda na época do colégio, eu peguei uma câmera emprestada de um colega e aí eu comecei a fazer o que seriam os primeiros filmes de animação. Então, eram bem primários, eram bem simples, mas eram os primeiros experimentos do que eu podia fazer com animação. Eu sabia, não sabia nada da técnica, mas sabia que eu conseguia, se eu fosse capturando a imagem quadro a quadro, pedaço por pedaço eu conseguia criar alguma coisa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você teve uma formação autodidata? Eu diria que sim, pelo menos em animação. Eu tenho um curso, o começo do curso de audiovisual, que eu fiz até aqui no prédio da Vila das Artes, que abriu muito a minha cabeça, inclusive para uma visão mais experimental da animação. Mas, assim, o básico da animação, acho que o animador brasileiro, hoje está mudando um pouco, já tem várias escolas de animação, mas a gente tem meio que uma tradição de se virar com as condições que tem. Então, você fazer a sua própria escola, então você vai em cima das suas preferências, você vai pesquisando e vai criando a sua maneira de fazer. Você trabalha com animação em plataformas digitais. Como é que isso funciona? Como é que é esse trabalho? E mais adiante na entrevista, eu vou pedir para você fazer uma demonstração para a gente. Bom, então, hoje eu acho que o trabalho nunca foi tão acessível criar animação. Hoje, até pouco tempo atrás, você tinha que ter uma câmera de película, 35, 16 milímetros, ou super 8 para você fazer, e saber operar essa câmera, o ambiente de estúdio, o filme era caro, então era extremamente... o acesso não era tão fácil para o cinema de animação, até algumas décadas atrás. E aí chegou o vídeo, que já chegou como alternativa, né? O próprio computador também chegou como mais uma opção para você, nesse começo dos anos 90, que teve essa virada da tecnologia digital, e está mais acessível isso agora, passou a ser mais acessível, e hoje você tem essas plataformas móveis, de celulares, no caso smartphones, tablets, esses dispositivos móveis que você consegue criar, e você realmente consegue tornar o acesso à animação para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode tirar o seu celular do bolso, tirar a sua tablet e começar a animar, que é uma linha incrível para você trabalhar, que é a maneira como eu tenho trabalhado agora. E, a partir dessa maneira, você consegue... como é que eu posso colocar? Você consegue dar mais possibilidades à sua visão. Você não precisa restringir a sua visão a criar um roteiro, uma ideia muito complexa, e trabalhar isso em um longo período de tempo, você pode fazer assim. Pode improvisar mais também. Perfeito, exatamente. Você pode improvisar. Então, assim, você pode pegar uma ideia, que é o que eu tenho trabalhado primordialmente agora, você pegar uma ideia simples e transformar a sua animação na hora. Quer dizer, na história da animação, isso é uma coisa que não era possível até então, você fazer dessa maneira. Você tinha que planejar, organizar o equipamento, equipes e tudo. Então, agora você pode, por exemplo, estar aqui sentado nessa mesa, como a gente vai fazer, você tira a sua tablet e começa a desenhar diretamente nela, ou capturando a animação em stop motion, então as possibilidades se abrem de maneiras infinitas. Então, é uma revolução no modo de fazer animação, né? É uma nova perspectiva que traz múltiplas abordagens e possibilidades. Com certeza. O processo de se criar hoje está bem mais acessível. Qualquer pessoa pode realmente tirar o seu celular e você tem uma cena que você quer fazer, você tem uma ideia para fazer, você não precisa esperar até chegar ao seu estúdio para conceber isso aí. Você pode fazer um esboço finalizado, fazer um esboço em forma de animação. Então, isso é uma coisa que realmente não era possível antes, né? E com essa possibilidade que se abre, de você poder criar intuitivamente em qualquer lugar, o leque de opções é infinito, de você conseguir, de realizadores que vão fazer filmes no caminho, de filmes que vão sair com outra visão, mais espontânea, mais livre, mais solta. Então, eu acho que isso é o mais interessante. Você tem a mais alta tecnologia, assim que existe hoje, de material portátil, que você carrega um computador no bolso, assim, de alta capacidade no bolso, aliado para você fazer uma animação que você pode fazer animando objetos, você pode fazer desenhando, que são as formas mais básicas de você fazer, embora você tenha criado nesse, em volta do ambiente digital. Mas você junta as duas coisas. Diego, você é muito premiado. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória em festival de animação, dentro e fora do país. Bom, os festivais de animação são um ótimo caminho para você começar a trabalhar com animação, assim, você desenvolveu o seu trabalho, né? Você consegue, eu acho que o principal, você consegue ter o seu trabalho visto, porque você tem, por exemplo, o seu trabalho na... Hoje você tem a internet, você tem acesso a milhões, milhares de conteúdos, de filmes, né? Mas o que os festivais trazem de incrível é a seleção, é a curadoria, é a direção artística. Então, o recorte que eles fazem dos filmes, as mostras do cinema europeu, da América do Sul, de países, de eixos de produção. Então, os festivais são uma vitrine muito interessante, são uma maneira de você entrar em contato com outros realizadores, de outros lugares, no caso do país, ou de outros países mesmo, e você trabalhar a sua formação, através de oficinas, outros eventos. Assim, na minha experiência, aqui no Brasil a gente tem o Animagic, que é um festival incrível, aqui em Recife, né? Que acontece pertinho da gente, e que tem um perfil muito bacana, de traz convidados internacionais, a própria curadoria, que tem um cuidado maior na seleção desse material. O Anima Mundi, que a gente tem, que acontece no Rio e São Paulo, que é um dos maiores do mundo, hoje é o segundo maior festival do mundo. Então, assim, tem centenas de filmes selecionados todo ano, cada ano que passa é mais difícil você entrar no festival. E você tem iniciativas incríveis como essa que acontece, o Múmia, em Minas Gerais, que é um festival completamente independente, feito pelo Sávio Leite, assim, que carrega também animador. E esses festivais todos são, tem na sua geração, geração artística, animadores. Então, eles entendem como é que funciona a coisa, o que é que o colega, as pessoas que vão mandar o filme, como é que pensam, como é que se constrói um filme, que formatos estão sendo feitos. Internacionalmente, tem inúmeros festivais bacanas. Ano passado, eu estive no Festival de Anessi, que ele é o maior festival de animação do mundo, já tem há mais de 50 anos que ele já existe. E é uma coisa incrível, realmente, você ver pessoas do mundo inteiro que estão ali, jovens realizadores, produtores, empresários, pessoas do meio, músicos, roteiristas, todos que estão do mundo inteiro envolvidos ali nessa cidade, que de cada três pessoas você encontra na rua, duas vieram para o festival. Então, a cidade enche de pessoas, e você vê que essa perversença da animação está cada vez maior. A gente nunca esteve num período tão bom. para a animação mundial, realmente. Música 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 Você deu um curso de animação experimental na Universidade de Bolonha, na Itália. Como é que foi essa experiência? Foi muito bacana. Inclusive, foi uma coisa que surgiu por causa dos festivais. Eu fui convidado para esse festival em Recife, por animagem, pela Nara Normante, que era diretora artística. E lá eu conheci o Andrea Martignone, que é um italiano, que trabalha como desenhista de sonho, músico de grandes filmes, premiados internacionalmente. E ele viu o meu trabalho na oficina e gostou muito. E na época, isso foi em 2012, ele falou, olha, quando você for para a Europa, eu quero que você dê uma oficina na Universidade de Bolonha, eu conheço o pessoal, eu já ministrei aulas lá. E foi uma coisa incrível, né? Assim, a gente passou dois anos conversando sobre isso. Na época, na minha cabeça, ir para a Europa parecia uma coisa absurda, impossível, assim. Mas eu fui começando a conversar com outros colegas que já tinham ido e tudo mais. E juntou, acabou que eu juntei várias coisas. Juntei essa viagem para a Nessy, fui visitar outros festivais e outros amigos que eu conheci aqui nos festivais no Brasil, que me hospedaram em vários países da Europa. E fui ministrar essa oficina lá, que foi uma coisa incrível, assim. Imagina, você está na faculdade que tem 300 anos. Então, a faculdade respira um ar já secular, que você está ali junto com aquela arte secular, trabalhando com a arte relativamente nova, né? O cinema, né? O cinema de animação. E nessa perspectiva de dispositivos móveis e de outras formas de dispensar a animação, foi realmente incrível, assim. O perfil dos alunos, tudo. Eu gostaria agora de te pedir que você fizesse uma demonstração da animação em plataformas digitais nesse seu tablet que você trouxe aqui. Claro, vai ser um prazer. Bom, aqui a gente está nesse programa, que é o Animation Creator. E aqui eu vou começar a fazer uma animação 2D no programa, né? a animação que vai ser finalizada na qualidade final, assim que a gente já pode exportar. E já fica como um filme que pode ser exibido em festivais, pode ser colocado na internet, sem problema. Então, eu vou começar a criar uma sequência, no caso, eu criei essa sequência desse filme. E vou agora editar. E aqui eu vou começar a criação quadro a quadro, porque toda a base da animação se concentra dessa maneira, você criar quadro a quadro, né? Então, eu vou ter aqui o primeiro frame, que eu vou desenhar. No caso, aqui o segundo. E vou começar a trabalhar nessa animação quadro a quadro. Aqui eu vou fazer mais um. E vou adicionando frames, no caso aqui, conforme eu estou trabalhando. Então, é um processo que é exatamente o mesmo processo que se fazia tradicionalmente na mesa de luz. Assim, é uma emulação desse processo que era feito tradicional na mesa de luz, com os animadores passando várias folhas e desenhando quadro a quadro. só que feito em um ambiente digital, né? Que você também pode fazer no computador, só que essa é uma criação que você pode fazer realmente em qualquer lugar, como a gente está aqui agora nesse espaço, nesse jardim. A gente pode fazer isso na fila do médico, no táxi, em qualquer espaço. Pronto, fiz uma pequena sequençazinha de teste. Aqui eu vou definir a velocidade, a 12 quadros por segundo. E eu vou dar o play e eu já tenho um movimento acontecendo. Então, só para isso que a gente chama de um ciclo de animação, que é uma animação que vai se repetindo infinitamente. Eu crio o primeiro quadro e o último vai fechar com o primeiro. É um ciclo infinito, né? É, acaba sendo, nesse caso. E essa é uma maneira de fazer, né? Assim, outros trabalhos, por exemplo, como esse... Só para mostrar aqui, que foi um pouco mais complexo, também foi feito da mesma maneira, só que já tem uma outra construção. Esse tá um pouquinho lento. Esse também foi o que fiz. Aqui na Thales. E o bacana é que você... É lindo, essas cores são lindas. Gostou, que ótimo. Tem várias maneiras que você pode criar o trabalho. Aqui, eu tô criando... Esse aqui, por exemplo, é numa técnica chamada rotoscopia. Eu vou colocar menor aqui. que você trabalha em cima de imagens reais. Isso aqui foi filmado na Praça do Ferreira. E aí, tá em ciclo ainda. Uma pequena cena que eu filmei e coloquei... Mas é lindo. E aí você consegue trabalhar... Deixa eu ver uma outra. Você trabalha em cima de imagens reais. Sim, também. Eu gosto muito dessa estética de você trabalhar em cima da imagem real. O efeito é lindo. Ah, é uma maneira muito agradável de trabalhar, né? Tanto em cima de fotografias, como em cima de imagens em movimento, que chama-se rotoscopia. Onde você captura a imagem. No caso, uma imagem em vídeo. E aí você pega esses frames, todos que você vai gerar dessa imagem em vídeo, e trabalha quadro a quadro a animação. Ao invés de você trabalhar no fundo branco, como a gente tava fazendo, você trabalha em cima de sequências, quadro a quadro de imagem real. Já que você tá falando de técnica, quais são as principais técnicas da animação hoje? Olha, hoje, você tem a animação 2D, como a gente tava fazendo, que é uma coisa que nunca vai morrer. Que é a animação desenhada quadro a quadro. Que é a tradição da Disney, de tantos outros animadores que vieram antes e continuam fazendo hoje, né? E em termos de, vamos colocar assim, de mercado, o 3D digital é uma das coisas que mais tá sendo feitas hoje. Você vê todos os filmes da Pixar, da DreamWorks, que são feitos dessa maneira, de vários estúdios, maiores ou menores também. Mas em termos de animação, de técnicas tradicionais que você tem, você tem o stop motion, que na verdade, até pouco tempo, toda a animação era feita em stop motion. Que é você estar com a câmera fisicamente filmando alguma coisa que tá acontecendo na frente da câmera, ou um papel desenhado, ou pintado, um objeto, ou uma pessoa também, que você vai trabalhar essa pessoa quadro a quadro, e você vai capturar esse material. Então, essa é a maneira mais tradicional que você pode animar qualquer coisa, dessa maneira, assim, criando dessa forma. Eu queria te agradecer a participação no nosso programa. Saúde, sorte, sucesso e volte mais vezes. É um prazer, é meu. Foi um delícito estar aqui conversando com vocês e espero estar de volta muito em breve. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No próximo bloco, a cantora, compositora, instrumentista Lídia Maria vai falar da carreira dos shows e do primeiro disco Alma Leve. Lídia Maria vai mostrar pra gente o clipe da música Apalo Seco, de Belchior. Eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Lídia Maria canta, compõe e faz arranjos para suas músicas. A sonoridade do trabalho dela é eclética, unindo diferentes estilos e gêneros musicais como samba, jazz, blues, rock e pop. Lídia Maria é a nossa convidada para este bloco do Identidade Cultural. Meu bem, não venha me dizer que o amor acabou. Não há lugar dentro de mim pra assata. Não diga nada. A cantora, compositora e instrumentista cearense Lídia Maria tem apenas 26 anos de idade, mas uma trajetória musical expressiva. É sobre isso que nós vamos conversar hoje com a Lídia Maria. Seja bem-vinda, Lídia. Eu que agradeço com o Lídia. Bom, eu queria conversar com você, começar a conversa sobre a sua participação no Festival do São João do Nordeste da Rede Globo. Como é que foi essa participação pra você? Como foi essa experiência? Foi um momento muito legal da minha carreira. Pra mim, um momento de reconhecimento. Isso aconteceu em junho do ano passado. O programa foi ao ar em 7 de junho de 2014. E eu tinha lançado um disco no final de 2013. Fui convidada pra participar do programa juntamente com grandes artistas do Brasil. o Chico César, o Xangai, o Xambinho do Acordeon, que fez o filme do Luiz Gonzaga, e outros artistas assim novos como eu em outros lugares do Brasil. E a gente estava lá pra homenagear a Anastácia. O programa tem 14 anos e sempre homenageou uma artista nordestina homenageada a Anastácia, que é uma parceira de Dominguinhos, uma grande compositora, uma grande mulher. Então, foi muito legal ir até Recife pra Globo Nordeste viajar pra gravar esse programa com esses artistas. Foi uma experiência muito bacana e também de ter essa projeção nacional, né? O programa foi exibido na Rede Globo Nordeste, primeiramente, e depois ele ganhou uma edição especial pro Sarau da Globo News. Aí foi ao ar pro Brasil inteiro. Que beleza! Foi muito, foi sensacional, na verdade, adorei. Você citou o seu disco que nós vamos mostrar aqui? Ele foi lançado em 2013, é o Alma Leve. Ele é autoral ou você divide composições com outros compositores? Na verdade, ele é bem misturado. Eu tenho sete composições minhas nesse disco, uma parceria com o Alex Ramon, que é um grande parceiro meu, guitarrista, diretor da banda, diretor musical da minha banda. E tem duas canções conhecidíssimas, que é Pedras que Cantam e eu também quero beijar. Então, eu tive o prazer de regravar essas canções. E também tem composições de amigos da nova geração de artistas do Ceará, que são Bárbara Senna e Kalil Gibran. Então, é um disco bem legal, um disco onde eu pude mostrar o meu lado compositor, onde eu pude regravar canções que eu já cantava nos shows e pude contemplar amigos também. É um... Tem jazz, tem blues, tem forró, tem balada. É uma coisa... Essa coisa da MPB, de ser bem misturado e de ser bem bacana. Você tem novos projetos engatilhados, alguma coisa à vista? Eu estou querendo muito cantar para mais gente em outros lugares. Todo artista, eu acho que sempre deseja sempre alcançar novos voos, alçar novos voos. E eu estou me planejando para isso, para ter um clipe. o disco tem um ano, mas eu não fiz um clipe ainda oficial. Eu quero fazer muito um clipe da música Alma Leve. Mas você tem um clipe meio artesanal de uma das músicas do CD, né? Eu tenho... Na verdade, é um clipe da música Palo Seco, que era uma das músicas que eu gostaria de ter gravado no disco, mas eu achei que na hora não se encaixou tão bem. E eu toco essa música no show e eu fiquei com vontade de fazer um registro e fiz um registro de vídeo, né? É um clipe que lancei no YouTube. É um clipe muito legal que teve a direção do Gustavo Portela, que além de trabalhar com imagem, é cantor e compositor também, instrumentista aqui. Então eu estei ele outro dia. Ai, que ótimo! Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda Em 73 Eu ando mesmo descontente Desesperadamente Eu grito em português Deixa eu te perguntar uma coisa O Belchior foi uma influência representativa no teu trabalho? Que artistas cearenses puderam te influenciar? Ah, o Belchior essa geração nos anos 70 influencia muito, né? Eu ouvi aquele disco Alucinação do Belchior quando eu era adolescente foi muito importante pra mim pro meu gosto, né? Pra eu entender o que é que eu gostava musicalmente e com certeza ele é uma grande influência Essa música Palo Seca é uma música maravilhosa Fagner, Ednardo Tete, Rod, Rogério Esse pessoal conhecido como pessoal do Ceará, né? Tem uma grande influência no meu gosto e com certeza influencia no que eu componho No disco as duas canções que eu regravei tem letra de Fausto Nilo Eu já fiz vários shows aqui em Fortaleza homenageando o repertório do Fausto Então Fausto é também uma grande influência Cantei numa banda chamada Dorothy Lamu que era um bloco de carnaval que só cantava músicas do Fausto Nilo as composições do Fausto Interessante É, então Fausto tá bem presente Fausto e seus parceiros, né? Porque eu também quero beijar Ed Fausto a letra de Fausto com a melodia de Pepeu Gomes Pedras que Cantam Ed Dominguinhos Moraes Moreira com letra de Fausto Então Fausto tá muito rodeado de gente bacana e a gente acaba entrando nessa onda também E você também tem participações de abrir shows de grandes nomes da MPB como por exemplo o Zeca Baleiro o Renato Teixeira a Selmar como foram essas experiências pra você? Foi outro momento da minha carreira um momento de começo e muito especial que era quando eu cantava tocava no grupo Flor de Araçá que era um grupo de choro formado por mulheres era eu e mais cinco amigas eu tocava bandolim nesse grupo e a gente era um regional de choro tinha tinha violão de sete cordas pandeiro flauta cavaquinho foi uma experiência fantástica eu passei mais ou menos cinco anos seis anos com essas meninas tocando por muitos lugares tanto em Fortaleza no interior do Ceará a gente chegou aí pra Paraíba também você participou de vários festivais também participei sim participei do festival UFC de Cultura que eu lancei o disco lá na verdade o disco é tem apoio da Universidade Federal do Ceará apoio do festival UFC de Cultura e foi lançado lá participei ano passado do festival música na Ibiapaba que é um festival muito querido pra mim que eu fui aluna cinco anos desse festival e tive a oportunidade de cantar lá ano passado festival de jazz e blues que é um festival maravilhoso também cantei ano passado na mesma noite que o Robertinho de Recife guitarrista e festival de música instrumental também com o Flor de Araçá festival BNB de música instrumental festival Mel Choro em Cachaça então já tive momentos muito bacanas na minha carreira aqui no Ceará e quero poder ir pra outros lugares também pra poder ter novas experiências atingir novos públicos né? acho que toda artista quer isso além da estrada e desse CD que você já tem você pretende lançar um outro CD? você já tem alguma programação pra isso? eu ainda quero viver muito esse disco ele tem um pouco mais de um ano eu acho que se eu fizesse um disco agora ele seria muito igual porque eu acho que pra gente fazer arte a gente tem que viver tem que ter experiências tá em fases diferentes né? é então tem que estar em outro momento eu quero muito vivenciar esse disco e depois eu tenho canções estou compondo sempre e tal mas eu acho que essas canções eu não quero mostrar ainda quero viver mais essas canções desse disco então vamos trabalhar o disco é bom sim Lidia obrigada pela sua participação aqui na Identidade Cultural volte mais vezes foi muito legal participar do programa eu queria convidar o pessoal de casa pra acessar o meu site lidiamaria.com.br lá vocês podem ouvir as canções do disco ter acesso às redes sociais pra gente poder se comunicar quero ver vocês nos shows O Identidade Cultural fica por aqui mas você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3277-3748 ou acessar nosso canal no Youtube TV Assembleia Ceará até nosso próximo encontro Tchau 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 Sem você Vem, meu amor Me cante essa graça Vem, vem com favor Segunda a minha mão Vamos morar na praia Vem, vem, vem Um abraço, um beijo e cantar No meu coração Sem você A vida precisa Sem você É benigno Vem, vem Vem, vem Vamos morar na praia Que eu me tirar Eu abraço Vem, vem No meu coração Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem